Boa tarde, eu sou o Diogo, fotógrafo do Quintandar Vou mostrar pra vocês esse apartamento da Avenida Professor Francisco Morato 142B, cobertura Aqui a sala Aqui é o lavabo Aqui é o gourmet, cobertura Churrasqueira Vista Aqui é o quarto 1 Aqui é o banheiro social Quarto 2 Quarto 3, suíte Vista do quarto 3 Aqui é o close E aqui é o banheiro da suíte Aqui é a cozinha E aqui é a área de serviço Aqui é o próximo 1 Aqui é o quarto 1